Fala família do canal, tudo bem com vocês? Aqui quem você fala é Rafael, trazendo mais um vídeo aqui para o canal, se você ainda não é inscrito, é novo por aqui, aproveite, se inscreve no canal, deixa aí o seu like, a sua opinião, o que você achou da POP 110 ou a POP ES, que agora ela vem com a partida elétrica, adeus o pedal que vinha nela até o início de 2024, agora ela começou a chegar nas lojas, eles já montaram um ambiente aqui para a POP, tá bom? Novo visual, como está dizendo ali, novo visual, agora com o sistema de partida elétrico e não mais pedal, que era algo ultrapassado na POP 110, agora está vendo também na POP, que já era para vir há muito tempo, mas eles fizeram isso, e o melhor é que teve uma redução de preço, geralmente isso não acontece, toda vida que acontece uma mudança, uma mudança nas motocicletas da Honda, que seja pelo menos de grafismo e cores, já tem um aumento de preço, porém não foi o que aconteceu com a POP 110 ES, tá bom? Que já veio com essas mudanças bem legais, que os consumidores aí, que são apaixonados pela POP, que compram a POP, que gostam da POP, e estavam esperando aí essa mudança, né? Saindo do sistema de partida, sendo a pedal e indo para a partida elétrica, com certeza vão gostar aí dessa redução de preço, ela estava 13 mil reais aqui, deixa nos comentários aí, qual é o estado que vocês moram e quanto que custava a POP aí, antes do seu lançamento, antes dessas mudanças, e quanto que ela está agora, se teve algum aumento de preço nas lojas de vocês aí, tá bom? No estado de vocês, ou se também teve uma redução, aqui teve uma redução de 800 reais, ela estava aí no caso do valor de 13 mil, e agora ela está custando 12 mil e 200 reais, parece ser pouco, mas geralmente tem essas mudanças de cores, de grafismo, já tem aqueles aumentos de preço de mil reais, ou de 800, ou até mesmo mil e 200, mil e 500 reais nas motos da Honda, agora teve essa redução nesse lançamento da POP ES 2025, 10 mil e 25, tá bom? Tem ela aqui no caso, também na cor preta, depois eu vou mostrar aqui no detalhe para vocês, então, eu quero saber a opinião de vocês, o que que vocês acharam e quanto que ela está custando aí no estado e na cidade, a qual você mora, eu gostei, tá bom? Agora ó, partida elétrica, na cor preta, permaneceu todas as três cores, de 2024, porém, ela agora vem com novos grafismos, esse grafismo eu achei bem interessante, tá bom? Tirou aquele grafismo mais ultrapassado e agora ficou, olha aqui ó, não é um adesivo, mas já vem gravado aqui no próprio plástico, na lateral da POP 110, e o banco permaneceu do mesmo jeito que era anteriormente, é um banco bem confortável, tá bom? Para essa moto, deixando aí para vocês os detalhezinhos aqui de fibra de carbono, antes, vinha na cor, o escapamento na cor e também o protetor aqui no caso do escapamento na cor em prata, não é isso? Cor de alumínio, mas agora veio todo em preto, assim também como o garfo telescópio, que era aí no caso na cor de alumínio, agora veio pintado também em preto. Não teve mudanças, questão de iluminação, como a gente já sabe, né? As iluminações dela, toda ela é analógica, pisca, farol e lanterna traseira totalmente sendo analógica, tá certo? A parte dos botoeiros, farol e alto, farol baixo, buzina, pisca, e agora a gente sabe que ela não vem mais com a embreagem, agora ela ficou semi-automática, assim como é a B110 e a B125. A parte do painel não teve nenhuma mudança, permaneceu a mesma coisa. Vindo para cá, para a pop na cor vermelha, eu gostei nessa cor vermelha e na cor branca, tá bom? Dá um destaque a mais. Ele acaba aqui destacando mais os grafismos do que na cor preta. E aí, para vocês verem, um pouco mais de longe aqui, para vocês verem os detalhes da motocicleta. Aqui, ó. E aí, eu gostei bastante da redução, né? E fiquei surpreso quando o vendedor falou que tinha tido essa redução de preço, e eu fiquei até abismado, porque geralmente mudou o cor, grafismo, mudou a cabeça, no caso, saiu de um ano para o outro, já tem aquele aumento de preço, tá bom, família? E que bom que teve essa redução aí. Eu sei que já é um preço, vamos dizer assim, absurdo para uma moto, para a moto de entrada da Honda, né? Antes da pandemia aí, o valor de R$ 12.200 era para uma Start 160, ou até mesmo uma Fan 160, mas depois da pandemia, a gente sabe que os preços agora são outros. Para vocês verem a fase do motor. Bem interessante, né? Para quem realmente busca uma moto versátil, uma moto, para quem não quer... depender de transporte público, e que quer se locomover aí, no caso, até mesmo os entregadores, né? A galera aí, no caso, que faz entrega, ou até mesmo Moto Ubi, né? Os caras que trabalham com aplicativos, tem uma moto aí agora, que não é mais sistema de partida sendo a pedal, mas sim a partida elétrica, que teve essa redução de R$ 800,00 para a POP 2025. Aqui os pneus que vêm equipados é da Michelin, tá bom? E aí, mostrar um pouco mais na cor branca, para vocês verem aí, ó, o detalhe da POP. E 110 ES, que agora é com partida elétrica. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários, tá bom? A branca vem sempre com o banco na cor vermelha, enquanto que a preta também já fica com o banco na cor preto mesmo. Assim como a vermelha também vem com o banco na cor preto. 3 anos de garantia, tá bom? 3 anos de garantia aí, no caso, pela fabricante. E 7 trocas de óleos gratuitas aí pela montadora. Os retrovisores permaneceram o mesmo. Então é isso, família. Vim trazer para vocês aqui os detalhes que teve na POP 110. Ela agora é semi-automática, com sistema de partida elétrico, as cores, né, esses detalhes das cores do escapamento e do protetor de escapamento e também no gato telescópico, que agora são totalmente em preto. E os grafismos ali, que também teve essas mudanças, também ela ganhou, né, teve um leve ganho, no caso, na parte de motorização, tanto de potência como de torque. Então, se você não é inscrito por aqui, já aproveita, se inscreve no canal, deixe o seu like e deixe a sua opinião, quanto que ela está custando aí no seu estado e na cidade na qual você mora, se teve uma redução de preço ou se teve um aumento de preço. Aqui caiu R$800,00, ficou de R$12.200,00, tá bom? Então é isso, família. Fiquem todos com Deus. Até um próximo vídeo e fui!